Quem compareceu à Escola Técnica Pedro Ferreira Alves em Mojimirim na quinta e na sexta-feira para prestigiar a 18ª edição da Expoete, pôde conhecer de perto os projetos expostos pelos alunos dos mais variados cursos oferecidos pela instituição. São trabalhos que foram projetados e desenvolvidos ao longo do ano e que destacam o espírito de empreendedorismo e inovação de cada projeto. Esse ano superou a nossa expectativa, porque sempre no primeiro dia não tinha muito aluno, ia lotar só no segundo, ontem nós tivemos em média 6 mil alunos conhecendo a nossa Expoete. Os projetos, nós estamos fazendo um teste esse ano, começamos ano passado, esse ano efetivo, onde a gente finaliza as aulas com a Expoete. Então praticamente os alunos estão apresentando para nós o que eles fizeram o ano inteiro, que é um modelo um pouquinho diferente do que vinha tendo, que o aluno apresentava isso em outubro, as coisas estavam andando ainda, agora não, agora eu tenho projetos excelentes. Então venha conhecer a nossa feira, venha participar conosco, vocês vão ver exatamente o que os alunos fazem na E-Tec e Pedro Feira Alves. O que teve novidade na Expoete esse ano? Esse ano as novidades, é muito difícil elencar as novidades, mas todas as áreas fizeram trabalhos excepcionais, trabalhos dignos de faculdade. Até tive vários reitores, diretores de faculdades da região, e eles ficaram abismados em ver os projetos dos nossos alunos. Uma das grandes novidades, inclusive, foi a Guerra dos Robôs, né? Opa, essa foi a uma, é, posso elencar uma, que só esse ano foi a Guerra dos Robôs, a final foi ontem à noite, na quinta-feira, teve lotado, tinha mais ou menos umas 5 mil pessoas assistindo, não tivemos mais porque não tinha espaço para poder assistir o final, mas foi muito legal. Rolou pra galeria? Só pra galeria, pedaço de robô pra tudo quanto é lado. Aluno do curso de mecânica, Eliseu expôs um drone com o qual a E-Tec participou em setembro da competição Fórmula Drone 2018, realizada pela SAI Brasil, e que aconteceu em Itajubá, no estado de Minas Gerais. Essa ideia, na verdade, foi porque aconteceu que a escola acabou entrando meio que uma competição de drones por conta de algumas equipes que saíram, aí acabaram chamando a E-Tec por conta dela ser uma das top 5 melhores E-Tecs e etc. E ela nunca tinha participado da Copa Drone. Então, meio que a escola, esse ano, ela caiu de paraquedas na Copa Drone, a gente teve que arranjar patrocínio, fazer tudo e foi indo. E deu certo a construção do drone? Deu certo, ele voou, caiu várias vezes, mas voou? Voou. O importante é ter voado, né? E como é que foi a competição que vocês participaram? A competição foi em uma universidade lá em Itajubá. Cinco horas de viagem daqui e fica... E a casa que a gente ficou hospedado fica meia hora de ônibus da universidade. E... Lá a competição em si, como é que foi? Como é que rolou? A competição foi mais ou menos de 10 a 15 minutos, eu não lembro, a cada equipe. Era em torno de 80 equipes. Aí, em torno de 80 equipes, aí você apresentava o seu drone em alguns minutos lá, que seriam 10 minutos, você apresenta em 10 minutos o drone. E a parte mais complicada lá dentro foi que você teve que pegar o drone, ele está com problema aqui, problema lá, você teve que consertar e não podia ligar ele fora da arena. Muitos dos projetos expostos na Expoete são aproveitados pela instituição e utilizados em seu dia a dia. Outros são voltados para uso externo, como é o caso de um site que servirá para o SAMU. Bom, a gente apresentou o projeto ONSAMU, que ele foi criado para auxiliar o SAMU aqui da Baixa Mojiana, que, assim, o SAMU, ele possui algumas questões que, vamos falar, estavam abertas para serem resolvidas, como sistema de aula para os funcionários e avaliações, porque eles tinham que se apresentar para ter o repasse de aulas fisicamente na central do SAMU. É a questão de ouvidoria, porque hoje é muito comum as fake news nas redes sociais, era necessário alguma plataforma para a população se comunicar com órgãos sem ter uma difamação injusta do SAMU, e também auxiliar a população em geral, porque atualmente muitas pessoas não têm muitos conhecimentos de primeiros socorros, então, é necessário fazer esse repasse para a população, que é o que o SAMU, vamos dizer assim, ajuda no trabalho deles, porque é um trabalho bem feito pela população, como uma simples manobra de remnish para auxiliar uma pessoa engasgada, ser bem feita, quando o SAMU chega no local, auxilia muito. A questão da ouvidoria, como eu já disse, as fake news atrapalham muito o serviço do SAMU, sujam a imagem deles. E a questão das aulas, o pessoal, o funcionário do SAMU, tem em mãos, no computador, no celular, no tablet, um material de apoio que a coordenação repassa para eles, e poder fazer isso em casa, auxilia muito. E esses foram os três pontos principais da criação do site para eles. Cláudia é técnica de infra...